Olá pessoas, beleza? Hoje eu estou aqui para trazer a continuação desse joguinho do FNAF 3 Plus, que é um remake. Mas bora lá. Night 3, noite 3. Eu achei muito interessante eles botarem isso aqui. Só a placa é meio esquisita, mas tá bom. Vai. Tá. Onde ele tá? Ele tá aqui. Essa noite é provável que vai vir tanto. Valei. Ah, é. Tá, vamos. Opa. Oi. É. Oi. A caixa. Isso. Oi. Ah. Ai. O Fatom Bonnie. Ah. Ah. Vai Mano, acho que ele bloqueou Aí Ali, ó Ah, é o fator Freddy Que não deixa Praia, cara Vai logo Vai Enquanto vai resetando Aí Sai Aí pra 7 Pra 8 Aí Tá toda de boa Tranquila Ah, é Mano, o Phantom Bone existe Ih, eu acho que a ventilação não reseta Tá Tá, a ventilação Tá tranquilo Tá Dá pra resetar mais de uma vez? Tá Ah, só pra ver se ele funciona Não, ele fica praticamente igual Esse áudio nunca quebra, mano Nossa Vai Reboot Oi Cadê ele? Tá aqui Vai pra 5 Vem pra 5 Isso Volta pra 3 Tá Eita Ah tá, ele tá vindo Vem aqui pra 3 Ah, mano Mano Vem pra 2 Ué 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 E o Mano Que bagulho difícil Tem a outra hora é phantom Outra hora é sping trap Mano Que que foi isso, velho Bora lá Mais uma vez Beleza, né Juba Cadê ele? É, ele tá na 8 Vem pra 9 Isso Nossa, juro que eu vi alguma coisa Não, mano Não, mano Eu vi alguma coisa Hi Hello Vai pra 10 Caraca, mano Eu não sabia que phantom bone existia Ah Ah tá Nossa, uma eternidade Pra que eu matou o Fred sair daqui Dura uma eternidade Pra ele sair Hi Hello Hello Oh, bomboi Ah, não, não Hi Hi Cara, como é que você foi parar aí? Nossa, ele deu teleporte, Ana. Volta pra nove. Quebrou. Vai! Ah, tá. Ah, tá. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.